Uma das cervejarias que mais se destaca quando a gente fala em fazer cervejas lupuladas, cervejas diferentes, até mesmo estilos clássicos, eles são muito bons, estilos tchecos, é a Koala Sun Brew, a KSB, de Nova Lima, em Belo Horizonte. É uma cervejaria que inova muito nessa utilização dos lúpulos, tem uma boa técnica e lança muitas e muitas cervejas na sequência. Então a gente tem muitos exemplares desse uso corrente dos lúpulos e eles conseguem fazer maravilhas, cervejas que sempre estão fantásticas. Essa daqui é a Green Ripple, uma New England Double Ipa de 8,3 de álcool, uma cerveja mais intensa desse estilo, principalmente com aromas voltados aos verdes, e por isso Green. Então Dunk, Strata vai aparecer aqui como um dos lúpulos. Aqui fala de uma mistura de lúpulos americanos, europeus e australianos. Não diz o nome dos lúpulos, mas tem alguma familiaridade com alguns que a gente conhece. Então vamos experimentar essa cerveja juntos? Eu acho super legal quando o pessoal mexe nas New England, está tentando fazer coisa diferente, tentando inovar, tentando se diferenciar. Porque senão vai ficar tudo igual, né gente? A gente vai acabar com um monte de cerveja que uma do lado da outra ninguém consegue distinguir. Para isso a gente já tem a American Lager, né? Não precisa ter mais cerveja para jogar esse jogo. Então, Koala aqui mandando bem mais uma vez nas suas cervejas. Olha que cor bonita. Temos aqui um amarelo bastante turvo. Ela chega a ser opaca. Uma boa formação de espuma, bem persistente. Bom, o Dunk está bem presente aqui, que é esse herbáceo úmido. Tem uma pegada meio resinosa. Floral, sem dúvida também. E alguma coisa de fruta tropical. Uma manga verde. Frutas amarelas, pêssego, damasco, um pouco de um maracujá suave. Mas principalmente os verdes, né? Dunk e resinoso. Na boca, amargor mediano, com um final um pouco mais alto, médio-alto. Ela tende a ser suave no doçor residual. Ela tem um corpo mais elevado, um corpo médio-alto, cremoso. Assim, dá para mastigar a cerveja quase. Uma carbonatação muito boa. Na boca, mais uma vez, né? Vem esse resinoso, vem essa fruta tropical, mais em segundo plano. Vem o Dunk, vem a manga verde, vem a fruta amarela. Tem bastante fruta junto com esse Dunk. O Dunk tem uma outra coisa. Você coloca só ele, fica muito forte, né? Fica muito enjoativo, muitas vezes. Então, trazer ele junto com um contexto de frutas diversificadas, variadas. Um pouco para o tropical, um pouco para o cítrico. Acaba trazendo aí um equilíbrio diferente para a cerveja. Não preciso nem comentar da qualidade do amargor, né? O amargor aqui, ele está mediano, mas é um amargor limpo. Sem a distringência, sem racha, sem aspereza. Como deve ser uma boa Double New England. Então, cerveja aqui, ó. Referência do estilo nessa nova pegada, né? Nessa nova ideia das cervejas indo mais para o verde, indo mais para o Dunk, que está saindo agora diretão no nosso mercado. É isso. Boas cervejas para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.